No nosso quadro toca viola, muita música sertaneja. O destaque é para a cidade de Cardoso. Dois rapazes soltam a voz com muito estilo. Hoje o nosso bate-papo é com a dupla aqui de Cardoso, Ronei e Ricardo. Eles que já estão aí há 20 anos na carreira da música sertaneja, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Notícias do Campo. Sejam bem-vindos. Imagina, o prazer é todo nosso, né? Gente que... Fico muito agradecido, né? Da oportunidade de a gente participar desse programa maravilhoso. Tá joia. Gente, me fala uma coisa. Como que foi esse início? Eu sei que o começo é difícil para todo mundo, né? Para começar a carreira, mas 20 anos aí já na música sertaneja. Como que foi para vocês? Olha, 20 anos, Bia, já é uma vida, né? E a gente está na luta faz tempo, mas foi difícil. A gente trabalhava na roça e depois a gente se conheceu. Aí pegamos um violão, uma viola e a gente falou assim, vamos tentar fazer uma música. Vamos fazer uma música, ver se como é que fica. Aí a gente gostava de cantar já e aí a gente fez uma música. Uma música até... Eu até menti para ele, falei que a música era minha composição. Então, fiz uma música, cara. Ele falou assim, mostre para nós. Peguei e mostrei para ele. Aí ele não escutava muito rádio, mas ele ouviu essa música. Essa música é linda. Então, daí começou a nossa história. E aí vocês já estão em um tempo. E assim, tem algum fato que marcou a carreira de vocês? Teve um fato na nossa carreira, nesses 20 anos. A gente já participou com o Gen Giovanni, na Concha Acústica, num show do Gen Giovanni. A gente foi convidado a participar. E tivemos também numa chácara, né? Juntos com eles, batendo papo. Porque a gente é muito fã do Gen Giovanni. A gente começou cantando músicas do Gen Giovanni. A gente é fã de mais Gen Giovanni. A gente participou com eles. E aí a gente... Isso foi a coisa mais importante que aconteceu com a gente. Ô, Rony, e vocês têm um estilo que vocês preferem? Mais música raiz? Como foi? É, veja bem. Na noite a gente tem que cantar de tudo um pouco, né? A gente tem que agradar. A gente tem que se virar, na verdade. Mas o estilo que a gente mais gosta mesmo é o sertanejão. O sertanejo raiz, né? A gente agrada bastante a nossa região. O pessoal, o nosso público mesmo, que gosta de ver a gente cantar, é mais o sertanejo. Nada melhor que aquela música de viola, né? Ah, é muito bom, né? A gente chama a atenção de todo mundo. Uma hora de viola, uma cerveja na mesa. Bom demais, né? E os trabalhos? Como estão? Como vocês já estão, assim, encaminhados? Já gravaram um CD? É, a gente gravou um CD em 2009. E a gente deu uma parada. Assim, não pararam de cantar. Deu uma parada na gravação. Porque hoje em dia a música sertaneja, ela tá mais assim... Um CD completo não é a que vai tocar todas aquelas músicas. Então a gente procura fazer uma música, duas músicas e colocar nas rádios. Então estamos nesse tipo de serviço agora. Mas agora, em 2014, a gente tá terminando um novo CD nosso, com músicas inéditas nossas e algumas regravações. Então essa é a nossa meta agora, por exemplo, em 2014. E quantas músicas são de vocês? O Bia, nesse CD nosso, que a gente fez em 2009, acredito que umas sete músicas são nossas. A gente regravou música de outros artistas, até tem uma música do Bruno Arrona, regravou. E tem mais uma da Fátima Leão também, a gente já gravou. E agora, nesse novo CD, tem bastante coisas inéditas. Tem uma participação do Jorge Moisés, que é uma música feriado. Que essa música, graças a Deus, o pessoal tem conhecido nós bastante por essa música. Entendeu? Então, o trabalho nosso, esse novo trabalho, mais ou menos, é sobre isso aí. Então a agenda é lotada, tá? Graças a Deus, trabalha bastante. Vocês fazem shows aqui na região, pra fora do estado? Tudo quanto é lugar. A gente chamou, mas tá a voz afiada. E tem uma música, inclusive, que é de vocês, que marca a mesma dupla, né? Que música que é essa? Olha, essa música nossa, é uma regravação também, mas só que ela é a música que todo lugar que a gente tá cantando, tem que cantar ela mesmo. É obrigada a cantar, o pessoal vai lá e fala assim, canta a Plataforma da Saudade. Essa não tem como, essa aí tem que cantar mesmo. Bom, então vamos finalizar a nossa entrevista com ela, pode ser? Pode ser. Plataforma da Saudade pra galera aí. Vamos lá. Quem eu amo tanto, comigo brigou. Calou a voz, nada mais falou, pegou a mala e se aprontou, bateu a borda e se mandou. Na rodoviária, passagem comprou, no primeiro ônibus ela embarcou. Eu cheguei correndo, mas não adiantou. Já havia partido o meu grande amor e na plataforma saudade ficou. Não adiantou. Não adiantou. Legenda por Sônia Ruberti